Senhor presidente, colegas vereadores, o Marcon me leva há 47 anos atrás. Alguns não tinham nascido ainda, mas é excelente ideia, Marcon, e a gente ia nas escolas vacinar, e hoje, acho que o sexto, sétimo, oitavo ou nono ano poderiam ser todos vacinados. Excelente ideia, porque a gente puder colaborar também, entrar em contato com a secretária de Educação, para tentar fazer esse trabalho. E uma outra ideia também, aproveitarmos as missas, no sábado e nos domingos, principalmente os idosos, porque os jovens nós não vamos encontrar nas igrejas. Muito obrigado. Senhor Camiles, uma parte. Pois não, Wagner. Só para aproveitar o embalo, o vereador Camiles, vereadores Marcon, Marisol Santos, falando em vacina, para não perder o foco, teve algumas pessoas que, durante o sexto da vacina, durante o evento e após, até nos deram algumas sugestões. E eu acho importante trazer para casa, e até para o executivo, vereador Cadore, líder do governo, muitas pessoas não têm tempo, não é que não têm tempo, elas acabam não colocando na agenda, como o vereador Marcon falou, e deram alguma ideia, de a pessoa, durante o trabalho, quando ela está se deslocando para o trabalho, com o transporte coletivo, ao invés de ela não se dispor daquele tempo de se deslocar para uma UBS, um ponto de vacinação, que o executivo, e até a Câmara, nós vereadores, alguns podem se dispor, eu me disponho, de, numa sexta-feira, durante o dia, colocar dois pontos de vacinação nas EPIs, EPIs floresta e EPI do imigrante, porque ali passam diversos trabalhadores durante o dia, tanto o jovem que vai para a escola, o idoso que vai ao banco receber, a pessoa que vai trabalhar. Então, são dois pontos de vacinações, que se fizer uma campanha, durante uma semana toda, e alguns vereadores estiverem lá, indicando, eu acho que dá para atingir um grande número de vacinados durante o dia, nas duas EPIs. Era isso, obrigado, vereador Camiles. Obrigado, só para finalizar, quando nós tínhamos a campanha de vacinação da Meningite, em 1975, nós vacinávamos na Bórdia de Medeiros, em Porto Alegre. Se vacinava 60 mil pessoas por dia. E aquela pistola se chama Pedoget, a pistola, se chama Pedoget. Obrigado.